Na rua Piauí, fica uma das lojas da Las Frutas Paletas Mexicanas. Com sabores frutados, recheados, cremosos e premium, como o Ferreiro Rocher, a loja abre as portas. A decoração é bem no estilo mexicano e agrada as fãs de Chaves, que além de experimentar os deliciosos sorvetes, tem um ambiente gostoso para fugir da rotina.